O extra mostra para você alguns registros oficiais do casamento do futuro ministro Unix Lorenzo Nicoa, assessora parlamentar e personal trainer Denise de Berlim, que aconteceu no último dia 22 em Brasília. Imagens divulgadas pelo fotógrafo Monjardino Leto nas redes sociais e também em um blog, mostram os noivos durante a cerimónia e um ensaio exclusivo que Denise fez no quarto do hotel antes da celebração e também no pedaço. Outros vídeos do casório também foram divulgados pela pinhada do futuro chefe da casa civil no Instagram. Na foto, a noiva Denise simula um celular na frente da sobrinha, a menina que aparece entre elas, e a filha adolescente. Na descrição das imagens, o fotógrafo oficial da festa reproduziu as palavras de Unix sobre a mulher. É a vida noiva Denise de Berlim. Nas palavras do seu marido Maria Bonix, ela é a linda por fora e a imã mais por dentro. Sem palavras para agradecer a oportunidade de fazer parte do sonho desse casal. Os dois nos encantaram por toda a alegria, amor, fé e simplicidade que emanam, custou eu. Confira o ensaio que não houve afés no dia do casamento. Veja vídeo da festa. O que é 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 que é